a parpagoda Ok mais um boss agora este boss vai vai necessitar não podemos ir por aqui e é continuação e este boss vai necessitar que a gente meta aqui uns talentos e se fixe asa do bolo a parpagoda então basicamente para quem está a perceber o que eu estou a dizer um boss matar os nove cabeços porque precisas ter o debuff pode ver matar o boss que dá o debuff e depois de tirares o debuff vais fazer um boss intermediário e esse boss intermediário vai te abrir estas chelas estão a ver estas chelas fechadas em roxo isto tem coisas lá dentro está a dizer tem um excesso lá dentro a gente tem que partir estas chelas então é isso vamos fazer agora Ok aqui temos um telhado e aqui infelizmente vamos ter que meter pontos de talento um staff spin ok pois temos que trocar os talentos todos portanto eu lembro-me de fazer esta merda não descansei siga este boss não é difícil atompai uma vez só what the fuck cura te falar não conseguia selecionar o gajo ali e tem que na conta de talento e e o o e e e e e e N e Temos estamina Já está com o embot Está chato, mas isto é só fogo de artifício Temos estamina Temos fogo de artifício Ah pá, foda-se, parecia um míssil Bateria na boca dele Como vocês veem A ideia desta merda Não sei porquê que estava alvada, mas pronto, isto é por o menor É só ligar a moto, malta Ok Basicamente tipo Este hit do Staff Spin Puta que pariu Já estava a pegar no tabaco Este hit é um bocado estúpido O gajo mataram depois de morrer Mas está assim Este hit do Staff Spin Basicamente é Aquilo tipo Dá deflect aos projéteis Entendem aí Então, mano, fica demasiado cagado Fica demasiado cagado O gajo Há um ou outro projétil Que vocês mamam Mas nem precisam de se preocupar com mais nada Até para chegar ali Fazer Staff Spin na cara dele Ele está-vos a mandar merdas E vocês defletem tudo É só terem cuidado com a setamina E está a andar E items Estão a ver? Pronto Importante para caralho Agora Não sei Para onde é que isto se sai Já não me lembro Sai-se por aqui Mas eu não sei se ele não vai usar a coisa E Ela é por tudo É o que faz sentido Porque agora já temos as celas todas abertas E podemos fazer isto em 100% Mas primeiro vamos ter que dar Replanish às parques todas Bem Então, primeiro Vamos Reignite Temos uma data de pontos ali Que não quer ter Portanto We shall see Dois aqui Dois aqui Tal Tal Aqui Os perfect dodgers Eu gosto Aqui também gosto Aqui também gosto Aqui também gosto Aqui também gosto E agora Este não nos interessa Certo? Eu tenho uma consulta agora Acho em paz O jogador do pop vai vir o estado Não O que? Este não é mal de todo O jogador do pop vai ouvir O jogador do pop vai ouvir Eu tenho uma consulta agora Este não é mal de todo O jogador do pop vai vir o estado Não O que? Este não nos interessa Este Interessa-nos Mas se calhar Interessa-nos mais vezes Isto é bem Aqui é mais dano No skyfall Ah já Vamos Vamos avardar Vamos ficar assim Ok? Estamos Full mode deste lado E agora Oi Importantíssimo Este ponto What the fuck Pronto E agora podemos Avardar em attack Cá em baixo É onde vamos meter Os nossos pontos Vamos ter que meter mana Vamos ter que meter attack E vamos ter que meter stamina Essa menina é como o outro Pronto Basicamente acho que estamos bem Ok Travel E agora Vamos fazer isto De início Basicamente é isto Fuller Mais uma vez obrigado Vezes 4 mil Killstreak Obrigado pelos 23 meses Pois velho 23 milzinhos Mas alguns 8 Da viewer Foda-se mano Este mês Este mês quer dizer Em agosto Já estamos em setembro Fizemos 8 anos De partner De partner com a Twitch E eu fiz o partner com a Twitch Streamava há 1 ano e 15 dias Portanto já vês mano O streamer está velho O streamer está velho O streamer está velho Os viewers também já estão velhos Ainda me lembro de ver A primeira stream Com a tábua de passar a ferra atrás Já agora Também se pode mandar Demo disto Capa Podes tirar algumas dúvidas Eu já fiz 100% walkthrough Já não sou propriamente Um nubalhão Agora vou morrer Com uma merda Duma gárgula Alguém sabe onde é Que está a gárgula Alguém está a ver Está aqui uma gárgula E? Alguém vê uma gárgula? Olha ali Olha ali Olha a puta ali Será que eu chegue lá acima? Anda lá Anda puta do caralho Eu estou-te a ver Ok Acaba de passar a ferro Acabei de rebentar 60 paus Numa nova Não é grande merda E não é grande Ah sim 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 Tenho uma história muito engraçada Se quiseres Estava-te passar a ferro Vermitas-te já todo Já te conto a história Ó Clávio Eu já te conto a história Até te vomitas todo Malhinho Obrigado por ter mesmo Let's go Let's go Vamos andando Ok vai andando Isto é um spell Não usamos spells Ok E aqui temos que falar com o príncipe Este príncipe é muito importante Porque vai nos dar Uma spear Está claro Estou a carregar no RT para falar Mas eu acho que Acha que tem que falar primeiro Sozinho Antes de eu conseguir falar com ele Ok Ok Tudo bem E posed E ao guais A miss A miss Para falar Ok Era esta a última É certo Não Eu acho que já está Aqui isto buga-se tudo E o caralho Não Eu já te explico A história Até vomitas Até vais vomitar Vilgars Obrigado pelo quarto mês Quarto Sim senhor Então é o seguinte Mudo-me para Odivelas Pela primeira vez Vamos viver os dois Para Odivelas E não tínhamos Tábua de passar a ferro Normal né Vais pela primeira vez Tipo é óbvio que Vais vir para uma casa Vai-te faltar coisas O que é que eu estou a ouvir Caralho Olha Olha É que estes bichos Dão stagger E mandam-nos Para lá para baixo E já dá para abrir agora Agora aí está Ui 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 Será que tem gargo Lá cá dentro Eu acho que não Vilgars Obrigado pelo terceiro mesmo Ui 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 Obrigado pelo quarto Um grande abraço Então o que é que acontece Precisávamos de uma tábua De passar a ferro Os meus sogros Tinham Nessa altura Um mini Não Mini desculpem Mini tem agora Tinha um 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 carro muito antigo Um daqueles Um daqueles Chiviques Com a traseira comprida Estás a ver Aqueles Chiviques Buedagrandes Para um grande banheiro Com quatro lugares E mais a cauda E o caralho Aqueles Chiviques Antigos horríveis E eu tinha o rover Qual é que é o problema do rover? O rover só tinha dois lugares Mas uma tábua de passar a ferro Não se conseguia meter a parte de trás do rover Porque o rover era pequeno E o meu rover tinha Tinha acrílico Portanto não tinha grado Que se desse para tirar E não sei o que Para a tábua de passar a ferro Então uma tábua de passar a ferro Não dava para meter no rover Porque era um carro comercial Então eu pedi à minha sogra Para Quando fossem Ao corte inglês Porque eles iam várias vezes Às compras ao corte inglês Pá, olha Faça a amabilidade Tenha a amabilidade De me comprar a puta De uma tábua de passar a ferro E a minha sogra Ai, Ricardo Não te preocupes Eu até vou ao corte inglês Já depois da manhã Compramos a tábua de passar a ferro E no fim de semana Levamos a tábua de passar a ferro Estrelas Eu acordo Já estavam os meus jogos lá em casa Estive a se trimar a noite toda Acordei a um tipo Meio dia ou o caralho Para almoçar Ah, já temos aqui a tábua de Então trouxe a tábua de passar a ferro Trouxemos, trouxemos É pá, empacado É pá, muito obrigado Muito obrigado Que isso safa-me mesmo A conversa que eu tinha tido Era para comprar uma tábua de passar a ferro Atenção Porque isto foi Quando eu cheguei A Odivelas Para viver em Odivelas Portanto Não estamos a falar agora Com a inflação E com os preços todos fodidos Certo? A puta da tábua de passar a ferro Há tipo 7 anos atrás Não estou a brincar É 7 Ou pouco mais de 7 anos atrás Custou 150 paus Porquê? Porque é uma tábua de passar a ferro Para ferro de caldeira Portanto são mais fortes Porque os ferros de caldeira São mais pesados Estás a ver? E Com proteção para crianças Portanto a minha sogra Pensou no futuro E comprou uma Com proteção para crianças Que é tipo É difícil de tombar E de virar E que não sei o quê Que não sei o quê Mano 150 paus Quando eu fui pagar A minha sogra Eu assim 150 euros Mas espera lá Era só uma tábua de passar a ferro Caralho Mano Tive que ir abrir A tábua de passar a ferro E ver a tábua de passar a ferro Como deve ser Já estava aberta A minha mulher já tinha aberta E eu fui lá ver a tábua Uma tábua normal Ainda hoje a tenho Ora bem Então siga lá Vamos lá fazer 100% O altru agora Deste caminho todo Ok? Então vá Temos muitas células Para apanhar Então vá Vamos lá andar para aqui Ora bem Aqui temos um bicho Aqui agora é para matar tudo Não damos esquia para nada Aqui temos que correr Acá está a puta da gargula horrível Faleceu Esperamos que elas faleçam Já não temos debuff nunca Ok? Portanto agora tenho que ver Para onde é que é o caminho E 100% Walk through incoming My friends Ok Ele sai na mesma À direita Ok E vira Cá para fora Sim senhor Então Não me apetecia nada Levar a casseta Do gás lá de cima Mas Vamos ver se Conseguimos mandar este Lá para baixo Aqui Em termos de saltinhos Lá para cima Ok 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 Estás bem assentadinho no chão Estas são 3 para recuperar ou 2? São 3 não são? Não parecem ser só 2 Ok Ele foi lá matá-lo de cima Oi Espera aí Ok Ele utilizou o cloud step Lá para cima primeiro Depois caiu E foi matar os bichos Ok Agora Vamos até àqueles Matamos este É um labirinto autêntico Ok Isto não tem outro nome E entramos aqui Ui 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 Ainda bem que não me viu Mano Que sorte Que estes bichos Estão uma trabalheira do caralho Não sei se é para este lado Mas estou a ouvir um barulho Intrigante Está a bater Olha É para este lado É Olha até ele se enganou Vou espreitar Vamos ter uma Uma spark ali ao fundo Mas ele sai Ele sai Ele sai Estava a lutar com uma gárgula Mano Exatamente Ok Fight Fodidíssima agora Ok Ai não Se calhar não é agora Se calhar não é agora Oi Está aqui um bicho que ia matar à direita Aqui está Aqui está ele Ok Show me the goods Ok Tudo para a esquerda Vou matar um bicho Que cá matámos Vai sair cá para fora À esquerda Presumo eu Olha tudo bem E não dá para entrar Não é E vai entrar na luz Não vai fazer primeiro lá ao fundo Ok Tudo bem Aqui vamos fazer aquele truque que fizemos há bocado Que eu lembro-me Ele não nos agrua Se eles por aqui Depois daqui Fica bem mais fácil Porque um Se está falhado na boca De pelo menos dois pontos O gás cai lá para baixo Easy tricks Easy tricks Aqui É Já não tinha matado aqui este gajo Não Não Uma retada na boca Fazer o corredor todo por dentro Portanto Subir É o que a gente quer Mas Ele diz que não Ele diz que Que é aí Caralho O que é isto mano What the fuck É uma puta de um esqueleto A mexer-se Oh caralho Pensava que tinha nascido Levantado-se uma merda Ui peraí Estou a fazer sem spells Exatamente E ainda não houve nada Que nos tenha parado Impec Eram três mixos mano Fique fixo O combo do light attack Mais um chest Espetáculo E agora Subimos Isto de subir é muito bom Porque lá em cima Vamos ter O filho da puta Do shrine Portanto se acontecer alguma coisa Se morrermos Se cairmos Ou o caralho Que é o costume Já já é Acho que aqui Vamos ter um shrine Esperaí Estou equivocado Malta Estou completamente Equivocado Mano Para a esquerda Primeiro Está bem Então Esquerda Esquerda Pode ser Um chest Não pode estar guardado Por um boneco Deitado no chão Não há primos Todos estes chest Estamos a apanhar Era impossível de apanhar Porque está tudo Aquele que luta contra nós Junto com o filho Sabe se está para apanhar De alguma maneira Nem que seja depois De passar o jogo todo Não sei qualquer coisa Mano Não te preocupes muito Vai jogando Se estás a fazer Sem ser 100% walkthrough Vais perder tanta merda Nem te apercebes Mano Até fiquei com os colhões Entalados Mano Que puta Mano Queria um chão E agora Queira Uau Eu me sinto Sem fé No teu coração Ah o que? Está para trás Está mano Isto é espírito Isto era tudo Muito engraçado Se estivesse sozinho Mas eu acho Este gajo não está sozinho Este gajo tem gárgulas E o caralho cá dentro Acho eu Há pelo menos um destes Que está cheio de aprimos Vão lá mais um somersault na boca Pois bem me parecia Não Pois é Para a puta da tua mãe Este estava sozinho É tranquilo Mindcore Ok O que? O que? Espera aí Que curva foi esta? Ok Salta 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 É o inicio Não, não é Estou a ver mal É o inicio É olhar ali o primeiro shrine What the fuck? E agora? Puta se vamos a correr Não vais para o segundo shrine A teleporte? Que ganda crazy Este filha da puta Que ganda crazy Olha o caminho deste filha da puta Meu E agora? Vem na lanterna Vem na lanterna Subir Fala lá que não morremos nenhuma vez Se não isto estava tudo cheio de mobs Epá Foda-se Se não isto estava tudo cheio de mobs Não é? O gajo é ganda crazy Não sei o que é que o gajo andou a fazer Mas 100% o octro é assim Então Deixa cá ver Tuca Tuca E agora para a direita Está bem Direita Por favor Levem-me para um shrine Foda-se Reparem que fizemos isto tudo clean A gente não se pode curar Olha Está ali uma merda Para ver Como elas vos mandam lá para baixo Estou para aí com umas duas Ui um espírito O diabo Não queria nada matar um espírito Mano Não queria nada matar um espírito Ó Ó Ó Ó Viram? Aquilo Isto é uma Uma merda de uma coisa Viram? Se ela me acerta Eu caio lá para baixo Quando vocês ouviram aquilo Uh Pronto Aquela merda se me acerta Eu caio lá para baixo Batada na porta É sem espelos Não se esqueçam Ó Não se esqueçam Não se esqueçam Filho de uma ganda puta Bem, ao menos vai-nos recuperar O gordo todo Essa é a icónica do Moraes Fica para a história da Twitch Quando o pessoal não se lembrar dessa do Moraes A Twitch já não é o que era Bem, isso eu posso te garantir Os tempos passam, as merdas ficam para sempre Certo? Mais para a direita Está a tal gárgula Para espreitar aqui Aqui não se passa nada Estes bichos não se pónam Portanto Onde é que está o meu shrine, mano? Já fizemos tanta coisa sem um shrine Estou a bater mal, mano Ok? Está? Colocou o vestinharito São chatos? Fica para a frente Fica para a frente E agora, olha Seja a seguir em frente Lembro-me, lembro-me Lembro-me que já fizemos isto há bocado Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa swift Acho que dois chegam Mas presumo que tenhamos que limpar a tela ao fundo A ver aqui, muito molho Sou eu que estou a trocar What the fuck? Ele deu aqui um resto Que a gente não deu Ok, ele está exatamente na sala Onde estamos agora Vai sair Perfeito que vai sair E depois volta para trás Tem que subir, certo? Temos este bicho para matar Estranho Quanto falta para acabar este capítulo Bué Ok Aia não Não Eu morri aqui pessoal Eu morri aqui para ir 4 vezes Eu morri aqui umas 4 vezes Eu não estou a gozar Aquele bicho lá de cima Rebentou-me os focinhos todos Preciso de selecionar o bicho lá de cima Isso Olha, olha Rookie aí Ok Ok Nice Ok Está a voltar atrás Vai subir Era só mesmo por causa deste chest 100% walk through my friends Perfeito Que stress Estás mais à frente mas estás neste capítulo Eu já acabei 100% Estás a ver Agora estamos a fazer 100 spells Foi exigente Até nesta trash Um gajo tilta como o caralho Mas eu estou-me a sentir bueda mal aqui Eu quando fiz isto Eu bati mal Olha o outro Olha se estou a ouvir barulhos Quít requiring Tivодos Ó O que é o caralho Ai Has O que é Being Hum Vamos morrer, mano. Já saiu, mano. Já saiu. Parece ser por aqui. Trine. Godness me. For this.